Fode-se Fode-se os inimigos bro Tu não sabe de onde eu vim, nem pra onde vou Quer bater de frente, então vem Quer bater de frente, então vem Fode-se os inimigos bro Tu não sabe de onde eu vim, nem pra onde vou Quer bater de frente, então vem Quer bater de frente, então vem Bolado na pista, piloto, tornado O bonde dos crime pinado do lado Só um moleque bravo de pé escapado Pique marco sicário Cria de favela, não deixa rastro Que se foda no meu bonde, só tem rastro Ei, bota a cara pra tu ver Você vai se arrepender Mira laser em você, te arregaço Patrão é quem manda fazer Nunca mexa com os meus Acredite quando eu digo, eu te faço Não desacredita não, não desacredita não Não duvido de ninguém Não desacredita não Fode-se Fode-se os inimigos bro Tu não sabe de onde eu vim, nem pra onde vou Quer bater de frente, então vem Quer bater de frente, então vem Aê, o que tu acha eu deixo de achar A respeito de mim Jamais mudará quem eu sou, tá ligado? Mais mudará o meu conceito sobre você Entendeu? Fé Fode-se 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 Obrigado.